o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui na cidade rp do paulinho louco rapaziada não tenho nada em mente vamos ver o que a gente consegue afrontar conforme a gente vai gravando né mano talvez alguma zona vermelha nada aqui na cidade tá tô chegando em guarujá as novinha como debate para ver quem vai dar um peão amigo meu iate eu sei que tem uma faca bem aqui ó esquerda e aí a espera um parceiro aqui esperando o parceiro ah valeu o parceiro hum esperando o parceiro eita já volta aí eu queria pegar aquele robôzão tá moscando ali e acelerar aqui né e aí os cara de novo cara nem pensei você vai ver só nem pensando cara ei eu juro pela morte de quem vocês quiser que eu nem abri esse porta-maras nem tentei e eu sou o busco não preciso disso não irmão não preciso disso não você entendeu eu preciso disso não eu tenho uma carreira eu tenho uma história eu sou lutador profissional tem moroto é eu sou lutador profissional nas horas vagas eu sou ladrão eu falo mesmo você desvia de qualquer coisa como assim você desvia de qualquer coisa você falou que é lutador você desvia de qualquer coisa não negativo jamais que um murro vai ser mais rápido que uma bala né jamais a então você tá ligado apenas pratica esporte entendeu que vocês vão aprontar na cidade eu não abordo para o inferno que vocês acham da gente fazer um porta aí é fazer uma grana não mexe com isso não não mexe com essas coisas não então não eu também nunca mexer com essas coisas tá velho quem falou disso nem tô sabendo tô sabendo mas aí se vocês quiser não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro é o que tentou abrir o seu porta-mala aí eu sei eu sei eu sei por isso que ele tá rico aqui ó ó vinte e dois mil pronto vamos embora não peraí para mim ele vai volta para mim aqui não ó você tá achando que eu tô liso você fala não rapaz é eu tô liso rapaz não tá achando que eu tô liso maluco trabalhar sozinho que dá mais lucro bando ser vergonha inútil bota a polícia vale nada é bucha vixi tô levando o banco embora e de vez em quando tem veículo escondido aqui rapaziada e hoje não tem nada mas de vez em quando tem hoje não tem nada aqui eu tenho igual dele só que a minha é pintada de azul e branca e a dele é preto e aí gente boa noite tudo bom boa noite tudo bem como que tá aí o movimento tranquilo tranquilo mais tranquilo até demais cara tô procurando alguém para cair na mão comigo quero que na porrada com alguém que eu sou lutador de boxe profissional sabe aí eu tô querendo desenvolver minha arte aqui de luta de punho e quero ver se tem alguém disponível aí para nós cair na mão eu sou eu sou da paz paz e amor só não mais nada aqui ó aqui é tudo aqui é o movimento de qualidade aqui cara tá ligado mas é da paz e a gente tá trabalhando ainda a gente não pode fazer essas coisas não exato não cara você tá achando que eu tô liso eu compre esse estabelecimento aí que isso que isso não isso aí não é problema não meu querido a gente cair na porrada aqui quando fala seu pix aí é só esse cordão de ouro aqui eu vendi um bugatti tá só para comprar um cordão não sei lá mas vai sair tudo mais isso aí não vale nada da mensagem a Rainha é mas aí é tequila lá se tem drink aí sem gr Willens e eu quero o eu quero vai lá vai lá bora lá é que Qual drink você gostaria? Ah, o mais caro Passar o que? Você vem aqui pra tomar um drink? É, drink O mais caro, que eu sou burguês Ah, esse é bom, quanto que é isso aí? Esse fica por conta da casa Oh, coisa boa É isso aí Valeu rapaziada, é nóis O drink bom demais, hein É nóis Chuchu beleza Depois eu venho comprar o estabelecimento aí Devorou, devorou Fica raiado em cima do outro bagunçado rapaz Opa Tem automóvel moscando aqui Eu vou tentar Eu vou tentar pegar Eu vou tentar Eu não sou daquela favela não Eu sou de boa Mas os caras mandam Vem aqui te avisar Que eles querem guerra com vocês Eita Como que é maluco Os caras querem guerra com vocês Os caras querem? Você veio trazer o bagulho pela metade Não sou nem de guerra Não os caras Traz informação direito Traz informação direito Os caras querem guerra com vocês Tá ligado? Não sei por que Falaram isso Quem falou? É um tal de Nico Nico Seu nome daquele Desiguente Tá ligado não Vamos lá Fala pra mim o que é que esse cara aí Vamos lá Fala pra mim o que é que esse cara aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mostra pra mim Fala na minha frente Fala na minha frente Esse aí tá apareceu Comércio fiada Cara É sério É sério Sem tiração mesmo Sem tiração mesmo Não Essa é a conversa pra boi dormido Que isso É sério Tava cura Sério Sem tiração mesmo Conversa fiada Isso aí Sem tiração mesmo Jura a culpa Você inventou essa história aí Só pra arrumar sua motinha É o que? Você inventou essa história Só pra arrumar sua moto Né? E a moto? O que? A moto nem é minha Não é meu irmão Eu roubei Eu ali meu A moto é de quem? Eu roubei ali meu Tava ali parado Você é ladrão? Você é ladrão? Ladrãozinho Sem vergonha Eu sou mecânico Eu sou mecânico É isso aí mesmo É isso aí mesmo É isso aí mesmo É botei fé agora Não né não Tem ninguém não? Eu sou formando pra ser bandido Tá ligado não? Tem ninguém não? Tem ninguém não E aí pai? Trabalha aí? E aí é o Guth Trabalha aí? Não Vem Ei, ei, ei Aqui viria lá Aqui viria lá Aqui Cara, qual arma que você quer? Tem uma aqui de 100 carros Tem qual? Tem uma história Normal É mais barata Na verdade Ela tá custando 180 carros Tá pai? Fechado aí mano Que eu tô te fazendo Quer fazer o que pai? Fala com o carinha da máscara preta Ah, né É que não Tá aí não Tá aí não Valeu Valeu Tipo lá, vem cá É o que? Eu posso, eu posso, qual o nome? Tipo assim, eu posso dar uma metade do dinheiro E a metade do nada depois Por arrumar o corre Tá ligado não Mas depois da que hora, cara? Eu nunca mais vou te ver Tu vai subir com a minha grana? É o que? Você vai subir com a minha grana, né? Pra minha melhor cidade daqui Não, mas e aí Que hora que você vai pagar as outras partes? De a hora aí De a hora Não, de a hora Eu quero agora Eu tô fazendo 80 80 mil mais barato já, ué De a hora, meu filho Pronto Só que horas agora Tu quer fazer dinheiro? Tu quer fazer grana? São três Vamos furtar então os carros aí Vamos lá São três e um Bora, bora Calma aí Vou pegar um carro Vou pegar um carro ali Vou pegar um carro lá E já volta aí Fechou? Beleza, beleza Pegar lá, vai Já volta aí Beleza, vai Ó,哦, curiu Ó Chama no grau Ó Ó Vou pegar um carro aqui Bora Bora fazer um dinheiro Salve rapaziada E aí, meu mano O cara do momento chegou, hein Pela licença Deixa eu pegar um automóvel Cadê a BM? Cadê BMW, cara? Dá licença, tá? Deixa eu pegar meu carro aqui. Delícia, eu espero aí pra você levar eu no hospital ali. Vamos pegar minha mão pra porta, tá? Bora. Bora, delícia. Só vamos pegar o doidinho aqui embaixo, só. Demorou, demorou. Os caras tentaram abordar eu ali, só que eles não conseguiram falar, eu acho. Não saiu a garganta deles. Se lascaram. Bora aí, calabresa. Acelera. Você, calabresa. Calabresa aí, meu. Fuga, calabresa. Calabresa, calabresa. Calabresa. Calabresa, calabresa é bom, pô. É ali, se você gostar, cara. Vamos comprar uma calabresa. Vamos roubar aí pra baixo aí, eu acho. Hora aí de assalto agora, né? Ah, eles podem roubar aqui agora, é? Não sei, estamos tentando saber. Vamos roubar. Ó, tentaram roubar mais cedo nessa avenida aqui, hein? Os caras, os caras que estão... Os caras jogaram mais longe aí, velho. É, me abordaram aqui, mas eu desenvolvei ele. Pode pegar ele. Eu pego, meu filho. Cadê o cara? É, calabresa bem aí, minha moto aí. É nó, meu parceiro. Valeu. Vixe, botaram fogo na minha moto. Ai, pra puta que pariu. Ai. Quer carona ainda? Ah, vou precisar. Botaram fogo na moto ali, os arrumados. Entra aí. E esses bichos, meu? Pode pegar. Botaram fogo na moto, velho. Puta que pariu, hein? Hein, bicho? O cara é foda, velho. É foda, velho. É, velho. Você vai pra onde? Vai passar pela praça? Vou levar você lá. Demorou. O que? Você tem uma arma aí, cara? Deixa na garagem ali. Deixa na garagem ali. Deixa na garagem ali. Tem nada, mano. Tem nada. Você vai ficar fazendo o que na garagem, doido? Eu vou ali pegar o carro. Ele. Não vai aonde? Ele. Ainda vai furtar carro. Ganhar dinheiro. Ficar milionário. Vou levar o puta carro aonde? Vamos arrumar esses carros aí. É, não. É que é o maior ladrão da cidade, né, cara? Tem um ladrão, mas ladrão que eu. É comigo mesmo. Vambora. Vou pegar o carro aí. Tem um ladrão, mas ladrão que eu. Eu sou ladrão. Profissão ladrão. Então, eu sou mais ladrão que tu. Profissão, vou budgetar. Já conheço. Ex-perte ladrão. Esse aí eu não vi, não. Ex-perte? Então, eu sou acima do ladrão, compa. Tá ligado, não? Ei, bicho. Tu tá ali por cima de mim. Eita. Não, aqui quem manda eu. Fica tranquilo. Não, eu nem conheço o queimado aqui, não, man. Tem ninguém na porta. Não, eu mando agora, eu mando. Tem ninguém, eu peguei pra mim. É, tu manda, é, tu manda. É isso. Se tivesse tão, tinha alguém ali. Ei, bicho. Tem um cara de dinheiro, né? É pra não roubar ali, ó. Não, mas tem que ser um veículo de qualidade. Eu não roubo qualquer automóvel, não, tá, meu parceiro? Peraí, pô. Peraí. Até me ferrar a volta. Eita, pô. O outro maninha aí tá falando? Eu não tô ouvindo ele, não. Ele é bem... Quem tá falando? O do carro, o do banco de trás aí, tá falando? Tá falando. É porque ele é surdo, pô. Ele é surdo, mano. Fala com ele aí, você tá me ouvindo, mas não tá ouvindo ele? Não, eu não tô ouvindo ele, sim. Eu tô ouvindo, mas só que ele não tá me ouvindo. É, ele tá te ouvindo. Sei que não tá ouvindo ele, então. E aí, eu tô ouvindo ele. E aí, eu tô ouvindo ele.